Continuando aqui, mostrando um pouco do trajeto da linha 68, ou melhor, linha 28, igual falso que eu dava via o bairro de Sibichiba, não é uma linha com trajeto curto, tá galera, então ele engloba aí muito, muito, vai muito pra dentro do bairro de Sibichiba, que é uma área que estava carente de ônibus, e agora com a linha 28, os moradores podem, enfim, ter uma linha que roda dentro do bairro, praticamente dentro do bairro todo. E aqui nesse tete eu vou pegar, só para o avião? Não, não pensava não, não pensava não, não pensava não, estava, estava, não estava, estava o que ela já estava lá, não sei o que, eu vou, estava de sol ontem, eu não sei o que, mas poucos, eu vou dar chances, Não tem nada, né? É, que eu vejo, aproximadamente, assim Ah, é? Morreu ou não? Uhum Segundo... Não é o atalho? O moleque queria se para trás de outro lado O mal não bateu fundo? Não Não é o risco Porque ali, tinha um mic parado ali Justamente, ele que viu a cena Ah, não Ah, não Ah, não Não é o moleque hoje em dia, não Também estou até na santa, não estou entrando Não Não Porque aqui, a população aqui da pisa é bem boa Bem grande? Bem grande gente aqui Vai ter gente no ponto Só no horário de lanche Só na hora do pico É Tá muito tranquilo Ó Tá muito tranquilo Lá na frente, a área aqui, ó É Tá muito tranquilo Tá muito tranquilo Tem que ter meio que tem essas pragas aí Tá atrás, ó Tá muito tranquilo Não É Ou É Isso aqui é na brilha Não pode afirmar isso já é pra esse… Sem debal 안ção Tem que ter Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena. Eu pensei que o barco estava chegando a pequena.